Bom dia galera, 7 anos, vamos lá na aula, agora região centro-oeste do deserto, bom, a gente fechou aquela parte da região sul, agora região centro-oeste, coloquei aqui para vocês as principais informações, características da região centro-oeste do Brasil, levanta quando eu falo de região centro-oeste, norte, norte, sul, estou falando daquele critério regional usado para posto pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que divide o Brasil, que regionaliza o Brasil em 5 regiões, então levanta a região centro-oeste, principais da região centro-oeste do deserto, aqui, a única região do Brasil não ganhada pelo oeste da terra, como eu falei há pouco, das 5 regiões, a região norte é o verde, é o verde, é o azul, essas quatro são ganhadas pelo oeste da terra, mas a região centro-oeste não é, e isso já puxa o problema que eu coloquei aqui, essa região, e ligando aqui, ela possui dificuldades, né, no escoamento de sua função, devido, né, isso aqui, a não ligação concentrante, já que o Brasil produz e vende para o mercado externo vai via navegação, daí, pegando essa decisão de juízo, por exemplo, a região centro-oeste está generalizada politicamente em três estados, aqui, Mato Grosso, cuja capital é Belar, Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, e Goiás, cuja capital é Campo Grande, e Goiás, cuja capital é Campo Grande. Bom, um detalhe, né, especial aí, dentro do estado de Goiás, nós temos aqui essa outra situação que eu coloquei, né, a região centro-oeste possui a sede da capital política do Brasil no momento, né, que é Brasília. Então, Brasília, na verdade, fica dentro do estado de Goiás, né, fisicamente falando, juridicamente falando, e que são separados, né, Goiás tem governo, Brasília tem governo, governo no caso, né, mas com relação ao espaço físico, Brasília fica dentro do estado de Goiás, né, e nenhum desses três estados tem ligação com o homoceno Atlântico, nem tampouco a capital federal, o Brasil, tá. Por consequência disso, eu coloquei também que a região centro-oeste demorou mais a ser colonizada eventualmente. Por que isso? Porque no período da primeira colonização brasileira, como portugueses, holandeses, espanhóis, né, o Tertágua, o Brasil, e conseguiram até, você lembra que, por exemplo, o Nordeste brasileiro foi governado pelos holandeses durante um período de 24 anos, né, houve intensos conflitos aí entre Holanda e Portugal, pelo domínio político-territorial do Brasil na época, que era sediado ali no Nordeste. Lembrando que a primeira capital política brasileira foi em Salvador, no Nordeste. Depois passou para o Rio de Janeiro, no Sudeste, e depois virou lá no centro-oeste, né, já construindo a chamada capital de Londres, já do governo, o segundo recheio do Brasil. Então, devido ao centro-oeste estar mais distante do litoral, o governo mais é sempre organizado de forma mais efetiva, de forma mais intensa, né. Só houve aí uma organização a partir do projeto do governo da época, chamado Projeto de Entradas e Bandeiras, que, quer dizer, eram contratadas pessoas para ir entrando do litoral para o centro, para o interior do Brasil, para conhecer o fato e saber até onde ia o espaço, né, de domínio político-territorial dos portugueses, no período que o Brasil era uma colônia portuguesa. Lembrando que havia toda aquela briga, né, com a história que foi firmada pelo Tratado de Tordesídeos, depois pelo Tratado de Madrid, enfim, alguma parte da América do Sul ficaria com os espanhóis e outra parte da América do Sul ficaria com os portugueses. Tranquilo? Por isso que eu disse sempre ao época de Londres. Coloquei aqui que possuí uma densidade demográfica relativamente baixa, lembrando que densidade demográfica significa quantidade de habitantes por quilômetros padrão. Então, a região centro-oeste do Brasil tem essa pectão, dizer assim, pectão, a quantidade de pessoas por alguns fatores. Um deles é isso, que apareça a distância do litoral do nosso centro-oeste, quando as primeiras cidades brasileiras se afirmaram exatamente no litoral do Brasil, por contato com o comércio externo, primeiro europeu, depois americano, asiático, até aí afora, norte-africano também. Segundo, porque destacou-se nessa região a produção agropecuária, tanto a pecuária da criação especificamente ligada ao boi, o boi, quanto a agricultura. Podemos destacar aí, por exemplo, a soja, o milho, que são áreas cultivadas muito grande, o arroz, o feijão. Então, o centro-oeste se especializou nesse tipo de atividade econômica, atividade do primeiro setor da economia e do setor agropecuária. E daí passou-se naquele modelo de agropecuária moderna, comercial, onde precisa-se de uma área muito grande para cultivar um determinado tipo de produto. Falei aqui com soja, milho, arroz e tudo aí afora. E também para a pecuária, para a formação de pastagens, para a criação de cada movimento. Então, nessa questão, áreas muito grandes são ocupadas, e daí fica mais difícil haver a concentração, a grande concentração populacional. Essa concentração populacional vai ocorrer, basicamente, na capital. A capital Mato Grosso do Sul do Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que é o grande Goiás, e a capital Goiás também é no período de Brasília, da construção da capital política internauta brasileira. Então, no restante, até a cidade de Mato Grosso, fica relativamente baixa. E quando eu coloco aqui, que além da atividade agropecuária, a atividade industrial que começou a se formar no centro oeste, ela vai acompanhar, no geral, trabalhar com produtos industrializados que sejam derivados do setor agropecuário. Por exemplo, você encontra os centóis de muitos frigoríficos, especializados no abate, no beneficiamento da carne bovina, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Você encontra também fábricas de roupas, de calçados, que vai usar a indústria do beneficiamento do couro desse gado, para que este couro, já sendo industrializado, ele seja transformado em produtos como calçada, bolsas, roupas, cinto, né? Diversos produtos industrializados que nós usamos, que são derivados do gado, e também os frigoríficos e a indústria do laticínio, que é beneficiamento de leite, por exemplo, produção de queijo, produção de iogurte, produção de leite, leite industrializado, no caso, leite em pó. Então, é uma indústria que acompanha, que utiliza como principal bateria frio, derivada da soja, do milho, do arroz e por aí a forma, tranquilo? E eu coloco aqui também que ela possui esse topo que eu já falei, né? Essa dificuldade de exportar aquilo que o Centro-Oeste produz, exatamente por ter que passar por outra região aí. Por exemplo, a gente já não está com um mapa aqui agora, mas tem um livro de vocês, que podem observar o curso aí, que para Goiás, Pato Grosso ou Mato Grosso do Sul, exportar qualquer produção que seja via o Oceano do Norte, não terá que passar ou pelo Norte do Brasil, ou pelo Nordeste do Brasil, ou pelo Sudeste do Brasil, né? Ou sair via Oceano do Pacífico, passando ali pela região da Bolívia, principalmente, né? Que também já não seria mais nem dentro do meio do país, ou do carro da dozeira, passar por dentro de outro país. E fica mais difícil ainda saindo via Oceano do Pacífico. Então, essas informações aí do Centro-Oeste, a gente para por aqui. O exercício que você puder fazer, vá fazendo e criando pra mim. Abraços e até a próxima.